Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo Se inscreve no canal Nós é 24 horas, a firma é milionária O cartão é sem limite, as garopas que destacam As dedeira é bolada, pulseira chama atenção O reflete da luz tá com o brilho do cordão Os tênis ao lançamento, elas conhecem muito bem É o Nike, o Mizuno, o Adidas em que tem Encostei com uma nave, vinte e um aro cromado É um sonho de consumo, o Infiniti Camaro O Rolex presidente, uma com exibição limitada A socialite no baile funk, sempre são as cobiçadas Patrocínio é o zoológico, o encontro aduinho se é pintado A comparação de hoje a noite vai ser na mansão, na hora da praia As bebidas é liberada, caçador e de tesouro O que o diabo tira de mim, Deus sempre dá Então pros animais que tão nas notas, eles tão em extinção Imaginei materiais, hoje é várias coleção R.R. e Ornete R.R.1 e Hayabusa, numa de jet ski com a novinha na garu Por tentação é pra quem curte, o convite já foi feito No ar de helicóptero com a dama de vermelho Nós é 24 horas, a firma é milionária, o cartão é sem limite As garopas que destacam, as dedeira é bolada O cera chama atenção, o reflete da luz está com o brilho do cordão Os tênis ao lançamento elas conhecem muito bem É o Nike, o Mizuno, o Adidas em que tem Encostei com uma nave, vinte e um aro cromado É um sonho de consumo, o Infinity Camaro O Rolex presidente, rima com uma exibição limitada A socialite no baile funk, sempre são as cobiçadas Patrocina é o zoológico, o encontro aduinho se é pintada A comoração de hoje a noite vai ser na mansão, na hora da praia As bebidas é liberada, caçador e de tesouro O que o diabo tira de mim, Deus sempre dá Então pros animais que tão nas notas, eles tão em extinção Imaginei materiais, hoje é várias coleção RR e ornete, R1 e Ayabusa Numa de jet ski com a novinha na garu Por tentação é pra quem curte o convite Já foi feito, no ar de helicóptero com a dama de vermelho DJ Ruifu é o fenômeno O terror dos modinhas